Eu tô jogando TFT, sim, eu jogo TFT de madrugada Inclusive ontem eu bombei no TFT Tá, esse sétimo lugar não conta, esse sétimo lugar também não conta Esse aqui também não Aqui ó, primeiro, primeiro jogando de Veigar Nossa, que lixo isso aqui, terceiro, ah, sétimo Eu acho que eu nunca fiquei em oitavo, meu Deus, eu fiquei em oitavo Ah, mas foi 2020, não conta E ó, primeiro lugar jogando de sabugueiro Sabugueiro é muito divertido, eu adoro sabugueiro Vou falar minha estratégia, vou revelar minha estratégia do TFT Eu fido no início, eu gosto de fidar no início Pra tentar pegar uma espátula no primeiro carrossel Porque daí dá pra fazer coisa da hora com mago e com sabugueiro O Aurélio é um sabugueiro, é muito da hora Mas tem que fidar no início pra poder pegar espátula no carrossel E aí depois você fica forte e ganha Nossa, só tem mestre e grão-mestre no meu time, nem um challenger Será que eu bando trinta? Tinha um trinta do outro lado Ah, abriram cena, mano A gente vai fazer Morgana Lux no bot Nossa, mas eu acho tão lindo esse chroma, ela é ruiva É muito da hora Eu sou a feiteira escarlate É, eu não gosto de ser o suporte nessa matchup Eu não gosto de ser a Morgana suporte, eu gosto de ser a Morgana que farma Pra poder usar meu W Mas tudo bem Um Dignite Não é Exaust Ui, Azir Meu Deus, que compo estranha Por que Dr. Mundo? Não deve ser bom outro dia A Edge não é pro player? Não sei, acho que é Eu sou muito ruim com o nome de pro player, tá, gente? Especialmente esse pessoal novo aí Eu só conheço os velhos Um Shaco top, cara Um Shaco top com outro Aurélion top Não sei o que pensar sobre isso Meu Deus Meu D-Carry é um maluco cega Não sei se eu quero o pau W Leveu um Nossa, eu acho que eu joguei com esse Shaco Ele fez do horrores Mas agora tá no outro time Vai sair 30 barra 0 da lenda Nossa compra é meio ruim, eu acho Por causa do Yasuo O Yasuo dá uma atrapalhada na compra Acho que ela ficaria melhor com... É porque não tem nenhum knock-up pra ele, né? É meio ruim jogar de Yasuo assim Ai, meu Deus Só pode pegar aqui, ó Óbvio, né? Eu que vou carregar Eu não tô rindo Uh! Não gasto meu flash pra isso nem a pau Mas foi um belo bind Um lindo bind Matou É, não Meus mids estão tudo se dando já Como é que a gente vai carregar de Luxe, Morgana Eu não sei Mas vamos tentar, né? Muito mínimo Pra ver o 6 da Luxe Isso aqui fica bem melhor É muito divertido Essa matchup A gente tem muita pressão Vai Oh, meu Deus do céu, cara O que esse Yasuo tá fazendo? Pfff Não pode ser Eu Udir 3-0 Não tem o que fazer Eu não sei como Que mundo é counter de Udir Tomara que seja mesmo Porque a gente não consegue acertar Udir O boneco tem 3 milhões de move speed Ainda bem que a gente pegou esse Primeiro Dragon, hein? Dragão bom também Fogo Ai, trolei Não dei spell shot Não trolei muito no meu E Não pensei Ah, ela vai empurrar Óbvio que ela vai empurrar, né? Uma mula Não pensou em usar o E Pena que tem um Yasuo mid Estragando nossa felicidade Ai, que saco O problema é que o nosso único cara Forte Quer dizer As pessoas com potencial De ficarem fortes nesse jogo Vamos Eu e a Lux Ou seja O Udir Só precisa fazer MR Eu não upo o W agora, né? Eu upo o Spell Shield Se bem que Eu vou upar o Spell Shield Eu acho Não sei Tô com dúvidas Eu gosto de upar o W também Porque eu sinto que a gente precisa de dano nesse jogo Mas não aumenta tanto assim o W Quando Aumenta tanto o dano Quando o W Nossa Belo Que isso É Tenacidade, né? Uh Cara Eu não tô enxergando Como que mundo É counter de Udir Ele tá razoável no jogo Mas Eu só não tô enxergando Mas tudo bem A gente levou a torre E os nossos solo lenders Ficaram De boa O Aurélio não soloou o cara também Foi nice O problema é só A gente ter um Yasuo Yasuo Yasando Hum Será que ela consegue o range? Vai Lux Vai Lux Eu confio muito Pá Eu não upei ainda Eu tô muito em dúvida Qual skill que eu quero Eu acho que eu vou upar o W mesmo E dane-se Não é possível Que ele morreu pra Vayne Aí Complica, né? É pra Vayne o cara morre A gente estompou o bot Deus do céu É que pode É, tomou dive aqui Morreu aqui, ó Tomou dive Tem que fazer Tem que usar spell shield em um E aí eu tomo coisa do outro Ai, essa ficou pra mim Eu ainda não sei qual skill que eu quero Gente, sinto muito Eu juro que eu não sei qual que eu quero A Lux é o viva? A Lux é o viva? Ai, eu não sei qual skill, mano O problema é que é ruim a gente deixar isso aqui Na bot lane Porque a Vayne vai ficar forte em cima do Yasuo Vou fazer abraço do capeta E void E é isso Eu não sei se eu quero o W Diminui muito o cooldown do E O pau E Spell shield da assist Tá, vamos alternar então Um do W Um do E Foi sem querer Não, não tem como acertar esse boneco Tem um trilhão de move speed Vamos fazer esse drago aí Boa que a gente não precisa se expor pra matar eles A gente tem Morgana e Lux E eles não tem Cleanse E esse Yasuo tá indo pra Nashor A gente vai conseguir punir muito ele É péssimo fazer Nashor Eu não gosto de Nashor É, troll Eu sei que o competitivo tá fazendo Mas eu acho, troll Mas será que o mundo ganha no V1 do Jir? É isso que eu tô tentando pensar O script tá on hoje Hum, é importante a gente conseguir chegar lá Pode ter um Chaco aqui? Onde é que tá esse Chaco? Ah, tá ali O Flanco da Morgana Ah, pegou, hein El Flanco de la Morgana Eu vou ficar do lado dela pra dar Spell Shield Só isso Por enquanto A gente tá resetando Não temos posição pra dar pick-off Pior que a gente se ajuda muito bem, né Eu seto os minions pra ela conseguir finalizar Querendo não, a gente também tem dois suportes pro Dr. Mundo Temos Black Shield pro Mundo E ele só vai pra frente Adorei Eu vou pra o E Agora que eu me liguei que tem Chaco E esse Chaco me fez perder PDR Eu vou pra o E Só pra encher o saco dele Que isso? O Brandy morreu A caixinha A caixinha não faz nada Eita Pegaram o Baro aqui Ah, não Que mentira Nossa, que mentira Que foi isso Nossa, que mentira Que não parou esse B, mano Esse Baro não pegou o supervenido Porque eu sabia que eu tava no Baro Sabia não Tinha grandes chances de ele estar em Baro Porque na hora que a gente tava resetando A Vayne passou pra cá Tinha grandes chances De tá rolando um Baro Ih Ai, lutou Ele pode lutar no Snare Quebrado Poxa É então Tipo assim O Jira ele é chato E ele tanca Mas ele Ele não dá dano Tem esse fato aí Então assim Vem cá Não utiliza Spell Shield Tipo assim Se a gente mata os damage dealers deles Dane-se Que o Jira vai ficar andando De um lado pro outro Ninguém liga pra ele Meu Deus Alguém para Esse urso Esse homem Vestido de Bicho Na meio da rua Ai meu Deus Tô vendo se dá ruim Não tô não Nossa Belo Furacão Nossa Que felicidade é essa Da Lux Que ganhou uma partida Acho que ela nunca ganhou na vida Coitada Ela tá muito feliz Claro que a gente ganhou De Morgana Acho que eu perco de Morgana Pelo amor de Deus Um perco de Morgana Um perco de Morgana